ALEQUINA!!! Toma! Ei, rapaz, acabou quebrando o vídeo do meu irmão! Uhul! Flash tá maluco no mundo do GTA V! Fala tua, ALEQUINA! Toma com a Big Bertha, noida! Ah! Eu tô em vez de... Olha, passa por cima da cabeça desse... Caramba! Olha isso, não tem ninguém no carro! Uhul! Carro fantasma! Uhul! Vambora, rapaziada! Uhul! Vou voltar com tudo e vou dar um murro na Arlequina! Arlequina! Ah! Maldito! Toma! Uou! Ah! Você quebrou meu helicóptero! É, eu quebrei seu helicóptero e agora eu vou quebrar sua cara porque você é uma vilã! Homem, sai! Cadê você, otário? Não, não, não! Ela vai me atirar com isso! Não, pelo amor de Deus! Eu vou acabar com você! Desculpa! Calma, eu vou ter que impedir ela! Ah! Toma, 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 toma! Ih, ha! Essa armadura de helicóptero é a mais forte e você acabou morrendo, bebê! Ah! Galera, olha só que loucura que tá acontecendo aqui no vídeo de hoje! Parece que o Flash vai acabar jogando Arlequina lá de cima do prédio! Eu tô muito curioso pra ver como que essa história inteira vai se desenrolar! Porque eles dois tão tendo uma intriga porque ele é um super-herói e ela é uma super-vilã e super-heróis derrotam super-vilões! Então, eles estão brigando! Quero ver como que isso vai acontecer até eles jogarem ela do prédio e se ela vai sobreviver à queda! Deixe seu palpite nos comentários e comendo aí um emoji de uma pizza! Tamo junto! Ah! Vixe! Eu adoro meu braço esquerdo! Entra aí, entra aí que eu vou te levar pros céus! Vai me levar pros céus Arlequina! Isso! Você sabe dirigir essa coisa? A gente é pilotar, meu amor! É pilotar, que ganhado! Ela não sabe dirigir isso, quer ver? Ah! 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 Ah, cê acha que vai, né? Ah! 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 Aqui é, rau! Aqui é muito bom, rapaz! Parece que ela é uma pilota profissional! Ah! Vou guardar as rodinhas! Opa, opa! Olha a burra! Ah! Ah! Eu guardei o trem de pouso, guardei o trem de pouso! Alguém me ajuda! Eu tô sendo sequestrado! Repetéstro de Helincroptero! Agora a gente vai subir no Maze ello' Tank, bb! Ah! Cê! Ah! Eu tenho paraquedas, burra! Eu também tenho para-chutas! Ai, ai, ai! Eu vou atrás de você pra te arregaçar! Ah! Ai, chutou meu para-quedas, velho! Ah! 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 Meu Deus, came no lugar que não dá pra cair! Cadê ela? Eu falei, cadê ela? Não te chamei de cadela Entendi, cachorrão Vem cá Vem cá, malvadão Vai, vai, malvadão Aqui eu tenho helicóptero E daí eu vou botar o nosso carro lá em cima E vai ser uma aventura épica, mano Ai, entra aí Ai, você acha que me manda? Eu vou te levar pras alturas Vai Agora sim Você me derruba Eu não consigo voar Eu vou morrendo Eu vou cair Cai em cima do prédio Porque eu sou o Flash Incrível, radical, é Hot Wheels Tô aqui, cadê ela? Chega aí, mulher Chega aí, vou te mostrar o que é bom pra você Você fica na beiradinha Por quê? Vai com Deus, praja Derrubei ela, pessoal E agora eu vou pular só de brincadeira Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa doideira Que foi hoje no GTA V O Flash empurrou a Arlequina de cima do prédio E ela não sei se sobreviveu à queda Eu acho que não Tamo junto Até a próxima Tchau Chega aqui Arlequina Cadê você? Quero ver se você sobreviveu Ela tá viva Ah Não ri Fazer uma respiração boca a boca E ver se ela vai sobreviver Ah Ela morreu Aaaaaaah